O urso não foi embora ainda e, pelo que parece, o nosso mercado vai voltar a cair. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Felipe Dabu, sou investidor e trader na Bolsa de Valores há mais de 8 anos. E hoje a gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu nessa última semana que levou as condições econômicas a terem deteriorado num ritmo assustador e fazendo acreditar que a Bolsa ainda vai cair muito mais. Mas antes de mais nada, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e a sua inscrição no canal. Muito importante, tá? Quarta passada, nós tivemos a chamada Super Quarta de Importante para o Mercado em que são anunciadas as políticas monetárias do Banco Central Brasileiro e do Banco Central Americano. Mais importante do que as decisões de taxa de juros é a sinalização que os BCs dão no mercado sobre os próximos passos a serem seguidos. E apesar do Banco Central Brasileiro ter anunciado um corte na taxa SELIC de 50 pontos básicos e pelo menos mais dois cortes de mesma magnitude até o fim do ano, o mercado desabou devido à fala do presidente do FED, o Jay Powell, em busca da sua meta de 2% de inflação que ainda não foi alcançada. Powell disse que os juros nos Estados Unidos devem permanecer altos por muito mais tempo do que se esperava. Com isso, toda a expectativa dos investidores por um fim do ciclo de política monetária contracionista lá no exterior foi por água abaixo. As taxas dos títulos do Tesouro Americano, com vencimento daqui a 10 anos, dispararam, rompendo lá a barreira dos 4,35%. O maior patamar para essa taxa é desde 2007, mais de 15 anos atrás. O movimento ocorre por conta dos investidores estarem preocupados com uma possível recessão nos Estados Unidos. Por que tomar risco comprando ações de empresas que poderiam sofrer com uma recessão se os títulos do governo americano, considerado o investimento mais seguro do mundo, estão rendendo cada vez mais e por mais tempo? Seguindo a mesma lógica, a demanda por dólares também aumentou. Afinal, o dólar, comprar dólar, é uma forma dos investidores se protegerem. E o dólar se valorizou frente a todas as moedas do mundo. O benchmark do mercado de ações americano, o índice S&P 500, desabou no mesmo período e perdeu um fundo importante. E com o Brasil não seria diferente, pessoal. Sempre que existe um cenário de aversão ao risco no resto do mundo, o Brasil é afetado por ser um país emergente e com mais riscos. Se o investidor não quer estar exposto à bolsa americana, considerada mais segura e estável, por que ele ia querer estar exposto à bolsa brasileira? Essa semana, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo o dólar romper a barreira dos R$5, o índice Ibovespa perder uma região de suporte importantíssima e entrar em tendência de baixa e os juros futuros dispararem outra vez. Esse é o pior cenário de todos, tá? Os juros futuros são o termômetro de como está o apetite por risco dos investidores. E o cenário de bonança dos últimos meses, onde a curva de juros estava fechando, estava bonitinha, se comportando, dissipou totalmente. A curva de juros abre, com as taxas disparando outra vez. Isso é reflexo de tudo o que está acontecendo lá no exterior, mas também aliado à percepção do mercado, de que a promessa do governo de conseguir zerar o déficit até final de 2024 não vai ser cumprida. O governo só gasta cada vez mais e mesmo com os esforços redobrados para aumentar a arrecadação, termina no vermelho. Vem comigo que eu vou mostrar o gráfico de cada um desses indicadores para você. Então, como eu estava dizendo para vocês, os títulos do governo americano estão com taxas cada vez mais altas, né? Perceba que desde 2021 as taxas vêm disparando, né? Em 2022 elas também fizeram aí um baita de um rai. E agora em 2023, que as taxas estavam um pouco mais comportadas, né? Elas estavam dentro aqui dessa consolidação no gráfico. A gente está vendo outra vez as taxas romperem uma importante região de resistência as máximas dos últimos 15 anos, renovando ali os R$4,35, que era o último topo. Então, enquanto isso aqui estiver subindo, enquanto a curva de juros dos Estados Unidos estiver abrindo, os investidores estão dispostos a tomar menos risco nas ações, né? Nos ativos de renda variável. A gente pode ver também o dólar. Esse aqui é o índice dólar. É o dólar comparado com uma cesta de moedas, que inclui aí a libra esterina, o euro, dólar canadense, o yen japonês. Enfim, uma série de moedas. O dólar está forte frente a todos eles, né? A gente via desde outubro do ano passado, né? O dólar enfraquecendo, perdendo aqui as médias móveis, perdendo a tendência de alta de 2022, 2021. Já com a expectativa dos investidores de que a inflação ia ceder por completo, a gente ia ter taxas de juros mais baixas. Só que essa percepção novamente muda. A gente vê o dólar rompendo uma importante região de resistência aqui, renovando máximas. Um caminho aberto para continuar subindo até o topo do ano passado. E o mercado americano, né? O mercado de ações americano, ele faz um movimento contrário. A gente vê aqui o mercado americano perdendo uma importante região de fundo, perdendo um parâmetro importante para nós que analisamos gráficos, que é a média móvel de 21 períodos aqui. Perceba que durante praticamente todo o ano de 2023, a média móvel de 21 períodos serviu como suporte ali para os preços, né? Nos levava a crer que os preços estavam trabalhando numa tendência de alta. E olhando o índice Bovespa, a gente vê que o mesmo esteve nos últimos meses batalhando aqui contra uma região de resistência. Só que agora perdeu força de vez, está perdendo a média móvel de 9 períodos, a média móvel de 21 períodos. Uma região de suporte aqui no curto prazo também está sendo rompida, o mercado não conseguiu se segurar aí. E fica cada vez mais visível o movimento que o mercado está fazendo. É um movimento que se assemelha muito ao que a gente viu lá em 2022, quando ele saiu dos 120 mil pontos e veio testar os 100 mil pontos. O mercado fez isso várias vezes, tá? Ele está, na verdade, dentro de uma gigantesca consolidação, de um gigantesco retângulo aqui desde 2021, quando a gente viu a inflação disparar, as taxas de juros dispararem. O dólar também, perceba que alinhado com muito volume, ele está rompendo essa região dos 5 reais, que era uma região muito importante, havia funcionado como suporte diversas vezes. E quando foi perdida ali em meados de junho nesse ano, começou a servir como resistência. Então o mercado está rompendo essa região. No gráfico semanal, rompendo a média móvel de 21 períodos. O dólar está começando uma movimentação que lembra uma reversão de tendência. Agora, o mais impressionante, como eu disse, é a taxa de juros, é a curva de juros que novamente começa a abrir. A gente via antes o juro com as médias todas apontadas para baixo, fazendo um zigue-zague descendente, né? Juro esse que escalou ali durante o ano de 2021, 2022, que agora estaria revertendo uma tendência de alta. Mas, parece que o mercado não vai ficar muito tempo em tendência de baixa. A gente já vê essa semana o juros estourando acima de uma zona de resistência, rompendo a média móvel de 21 períodos, começando, possivelmente, uma nova tendência de alta. Beleza! Agora que você viu tudo o que está acontecendo, talvez fique no ar aquela pergunta. O que fazer? Como que eu posso me aproveitar desse cenário? Novamente, surgem oportunidades de operar vendido. Assim como no ano passado, que a gente viu toda essa história acontecer de forma parecida, as melhores oportunidades estavam nas operações onde se ganha conforme as ações caem e perdem valor. Existe um vídeo aqui no canal, mais antigo, que ensina você a fazer isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, e um card em algum lugar aqui da tela. Eu pretendo regravar esse vídeo nas próximas semanas também, trazendo mais informações, atualizando, né, como funciona todo o processo. Mas a oportunidade está aí, nas operações onde se opera vendido e se ganha conforme as ações caem. As ações mais afetadas devem ser aquelas mais sensíveis às taxas de juros, altas por mais tempo, como as small caps, principalmente do setor de comércio, varejo e construção civil. Educação também deve ser bem afetada e as empresas de saúde. Nas lives que a gente faz todos os dias e final de semana aqui no canal, a gente mostra várias oportunidades nessas ações. Então não deixa de se inscrever aqui no canal e acompanhar todo o nosso conteúdo. Chegamos ao final do vídeo e eu vou pedir para você não se esquecer também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fui!